Música Uma queima de fogos deu as boas vindas aos participantes. Muita gente bonita com trajes típicos deram um colorido ainda mais especial ao tradicional baile do Havaí do Grêmio Industrial patobranquense. O lindo cenário já previa a grande festa. Ao lado das piscinas que receberam uma decoração temática e uma passarela sobre as águas, os participantes puderam degustar de mais de uma tonelada de frutas. Todo ano nós abrimos a temporada anual com o tradicional baile do Havaí. Nós estamos na oitava edição do baile do Havaí do Grêmio Industrial patobranquense, a terceira edição sobre o nosso comando, sobre a nossa gestão. Muito feliz, um êxito, um sucesso total, onde temos quase 3 mil ingressos vendidos com antecedência. Aí pedimos até para que fosse suspensa a venda de ingressos para evitar uma superlotação em nosso parque aqui. Então é com muita alegria que nós recebemos e abrimos esse ano com muita alegria, muita felicidade, muito estilo e eu tenho certeza que vai ser mais um ano vitorioso do Grêmio Industrial patobranquense. É mais esse baile do Havaí que nós estamos promovendo. Você viu o sucesso, vendemos 2.800 ingressos, o povo veio, colaborou com nós. Você viu que o Grêmio está ficando famoso pelo baile do Havaí, né? O trabalho foi bastante, você vê essa semana aí nós corremos muito, trabalhamos bastante, fizemos muitas coisas para conseguir que esse evento saísse com todo o sucesso que está sendo hoje. A banda Condor de Paranavaí animou o público presente com repertório variado por mais de 6 horas. A banda Condor de Paranavaí animou o público presente com repertório variado por mais de 6 horas. A banda Condor de Paranavaí animou o público presente com repertório variado por mais de 6 horas. A banda Condor de Paranavaí animou o público presente com repertório variado por mais de 6 horas. A banda Condor de Paranavaí animou o público presente com repertório variado por mais de 6 horas.